Amo-te muito O sabiá na praia Amo a sanguínea e deslumbrante A aurora Oh, não te esqueças Que eu te amo assim Oh, não te esqueças nunca mais De mim Oh, não te esqueças Que eu te amo assim Oh, não te esqueças nunca mais De mim Amo-te muito Como a onda praia E a praia onda Que é bem beijar Amo-te como Oh, não te esqueças nunca mais De mim Amo-te muito 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 Amo-te muito